Avaliações de inteligência, nós não comentamos. Avaliações de inteligência, nós não comentamos. Quando o senhor diz que o governo não confirma a questão de inteligência, o governo diz que não estão lá, o governo ainda não tem conhecimento se esses mísseis estão posicionados. Só para esclarecer, por favor. O governo brasileiro não confirma o pré-posicionamento de mísseis. Gente, obrigado. General, só mais uma pergunta. Boa noite a todos. Tchau. Avaliações de inteligência, nós não comentamos. Tchau.